Pessoal, vamos falar da controvérsia dos M&M's. M&M é aquele chocolatinho, vocês conhecem, que tem esses mascotes aqui, o mascote é o chocolatinho, coisa e tal, e foram cancelados. Vamos entender o porquê. Essa notícia foi sugerida por Mamãe Quero Sair da Minha Bolha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês conhecem o chocolate M&M, é um chocolate muito conhecido, muito gostoso, muito bom, coisa e tal. Eu estou de dieta, então não posso comer, mas é muito gostoso, tem de amendoim também, coisa e tal. E já faz algum tempo que as propagandas dele têm um mascote, que é o próprio docinho daquele. Originalmente era só o vermelho e o amarelo. O vermelho e o amarelo eram os mascotes da M&M's. Ou era o laranja e o amarelo, agora não lembro. Mas enfim, tinha um grupo, dois eram os originais e eram os dois masculinos, dois homens. Então a M&M's entrou nessa história de fazer a coisa um pouco mais inclusiva e criou toda uma família de M&M's aqui para ter a M&M feminina e coisa e tal, enfim. E parece que o último movimento que eles fizeram nesse sentido, eles pegaram algumas M&M's e deram alguns traços, digamos, sugerindo que seriam lésbicas. Eu não entendi muito bem esse negócio. Como é que você diferencia? Eles não fazem nada, né? Mas enfim, aparentemente foi assim que o pessoal recebeu a coisa, né? Que seria uma lacração da M&M, né? E daí teve um programa do Tucker Carlson em que ele falou isso, né? O Tucker Carlson falou que comparou o M&M antigo que era mais feminino, tá vendo aqui? Com sapato alto e coisa e tal. E agora tá mais masculinizado, não tem mais as pernas sexys e coisa e tal. Ou seja, virou lésbica e coisa e tal. Cara, eu achei isso uma forçação de barra, isso. Ok, olha só, tem dois pontos de vista aqui, né? Um ponto de vista é o seguinte, exageraram na coisa. Eu também acho que isso é um exagero. Também o pessoal queria ver lacração em tudo que existe também, pô. Enfim, mas por outro lado, a história é a seguinte, acabou que a M&M voltou atrás. Ela aposentou todos os bonequinhos, não vai ter mais nenhum. Mandaram essa mensagem aqui, que a gente fez algumas mudanças para os nossos amados spokescandys, né? Mas a gente não tinha nem certeza se as pessoas notariam a diferença. Mas nunca imaginaríamos que ia quebrar a internet. Lá nos Estados Unidos, essa história teve muita repercussão e coisa e tal. E no final das contas, a gente decidiu que a gente vai dar uma pausa indefinida neles, ou seja, aposentou todos eles e no lugar vai entrar a Maya Rudolph. Maya Rudolph é uma atriz muito conhecida lá nos Estados Unidos também, super gente boa ela, ela vai virar a... Deixa eu ver se tem uma imagem dela aqui nesse vídeo. Aqui, ela aqui, ó. Então ela vai ser a porta-voz da marca M&M's, não vai ter mais os docinhos fazendo as propagandas da M&M's, né? E é aquele negócio, aí tem os dois lados criticando a coisa, né? Um lado critica da seguinte maneira. Ah, estão tentando enfiar a ideologia de gênero em tudo, até nos bonequinhos da M&M, que absurdo isso, não sei o que lá, fizeram o M&M lésbica, o M&M gay, sabe lá mais o que, né? Qual foi a ideia das pessoas e coisa e tal. E na verdade é uma coisa tão leve ali que eu não sei nem se vale a pena isso daí. Do outro lado, você tem o pessoal falando que, pô, caramba, tem demais, né? Os docinhos ali, coisa e tal. Bom, a minha visão dessa história toda é a seguinte, é o que eu acho a beleza dessa coisa toda, como eu já falei, negócio de cancelamento e opinião também é resolvido no livre mercado. É por isso que o libertarianismo funciona. É por isso que o anarcocapitalismo funciona. Porque, no final das contas, o mercado resolve essas questões, né? Vai ter gente, vai sempre ter gente que vai achar que é uma besteira ou vai sempre ter gente que vai se sentir ofendida pela coisa. Seja de um lado, seja do outro. O pessoal da esquerda faz a mesma coisa com um monte de situação dessa, né? A questão toda é essa. Por que a M&M teve que tirar o negócio? Porque ela chegou à conclusão que isso ia afetar ela negativamente no mercado. Ia vender menos M&M's. E aí isso é um problema pra ela. E é o que eu falo pra vocês. Por isso que eu não tenho problema nenhum com estratégias tipo Sleeping Giants e esse tipo de coisa. Esse pessoal pode fazer, pode destruir alguma coisa? Pode, mas não tem escalabilidade. Mais cedo ou mais tarde, eles vão bater num teto. Por quê? Porque as empresas começam a perceber que também seguir só a turma da esquerda, elas estão perdendo cliente no lado da direita. Então não vale a pena também ficar atendendo a todas as demandas da esquerda que isso vai acabar prejudicando. Uma hora, a realidade bate ali no balanço da empresa. E as empresas começam a perceber que não dá. A gente já viu isso acontecendo aqui no Brasil. O Bradesco lançou uma campanha totalmente woke que teve que voltar atrás, pedir desculpa e não sei o que lá. Por quê? Porque percebeu ali, começou a ver no balanço ali nas vendas que a coisa deu ruim. Esse é o limite. É o mercado que vai dar o dom. E você pode pensar assim, ah, mas o mercado é amoral. O mercado não faz moral, né? Pois é. Não, mas para pra pensar. O mercado é formado por pessoas. E cada pessoa tem a sua moral. Então se a sua propaganda ou o que quer que você tenha feito no seu marketing desagradou o mercado, é porque você desagradou a maior parte das pessoas, né? A moral da maior parte das pessoas foi comprometida. E o que eu vejo que é um problema na época atual é justamente esse. É que você tem muitos departamentos de marketing, né? O pessoal mais de propaganda e marketing que é altamente de esquerda. Então para eles, esse tipo de coisa aqui é só natural você imaginar, ah, não, vamos fazer um bonequinho gay, bonequinha lésbica e não sei o que lá. Vamos fazer tudo. Para eles é assim a coisa mais natural do mundo, super inclusiva, não sei o que lá. Mas quando bate na ética da população, na visão da população sobre a coisa, né? O pessoal está, um monte de gente reclamando que não, que o Tucker Carlson fez um caso em cima de quase nada e coisa e tal. Eu vou falar para vocês, eu também acho que é quase nada isso daí. Não vejo esse problema todo nisso daí. Mas a verdade é a seguinte, né? Ofendeu a visão de algumas pessoas. E aí você tem esse tipo de coisa. Agora as empresas vão ter que começar a diswokeizar a parte de propaganda e marketing delas, porque a verdade é que não dá para ficar batendo. A bolha da esquerda não dá para ficar batendo com as bolhas principais que tem por aí no mercado consumidor, né? Veja, ninguém sai da bolha. Está todo mundo em bolha. Você pode sair de uma bolha para outra. Isso pode acontecer, mas ninguém sai de bolha nesse momento. Está todo mundo em bolha. Então se você acha que você não está numa bolha, é porque você não entendeu o que está acontecendo, né? E a questão toda é essa. Qual bolha é maior? Qual bolha é mais importante para aquela empresa, né? As empresas vão ter que ou fazer, dar um jeito de decidir em que bolha que elas vão focar e ficar ali, ou então, como parece que foi a opção lá da M&M's, tentar ser o mais neutro possível, mas não pode ir para caminho nenhum de lacração de nada e também não pode ir para o outro lado de falar sobre Bíblia e religião e conservadorismo e coisa e tal. Enfim, tem que ficar extremamente neutro. É isso que eu estou vendo para o futuro. As empresas vão ter que fazer essa decisão. Ou elas vão abraçar um lado e ficar com aquele lado, ou elas vão tentar se manter o mais neutro possível, né? E aí nenhum dos dois lados tem erro, porque no final das contas o que vai decidir vai ser o mercado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.